Dos males o menor, Cruzeiro, Santos e Corinthians têm resultados ruins na rodada do Campeonato Brasileiro e de uma certa forma mesmo com a derrota lá na Fonte Nova, o Internacional ainda consegue se manter um pouco mais longe da zona de rebaixamento. Por mais ataque, o Kudê tá de cara com os atacantes e celebra demais a volta de Enervalência da data FIFA. E por último, o que se fala sobre a Série B dentro do Departamento de Futebol e no vestiário como um todo? A gente vai falar sobre isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Bora! Agora, sextou bonito e a gente tem muita coisa pra falar. Encerrada a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional observando seus rivais principalmente por conta da tabela. Perdemos na Fonte Nova, dois pontinhos do Z4, um aproveitamento ridículo. Agora, nessa última etapa, tem que pegar e buscar os adversários, tentar subir na tabela pra acabar com esse flerte que, olha, não é o lugar do Internacional, né? Essas últimas posições da tabela ali, as contas matemáticas pra gente não cair não com o disco a nossa história. Fala o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu like que também ajuda pra caramba o meu trabalho. Vamos conversando aqui o que vocês acham dessa sequência agora que vai ter Santos em casa, depois Vasco, depois Coritiba, depois América Mineiro. O que vocês acham que vai rolar nisso aí? O Inter tem a obrigação de ganhar os jogos em casa. São seis rodadas em casa, 18 pontos. Ali não pode marcar passo. Assim como tu não pode marcar passo se tu quer pegar e melhorar a tua marca, o teu engajamento, o teu direcionamento na internet. Tu tem que falar com a Pesto Comunicação, cara. A Pesto Comunicação te dá toda a barbada pra tu te organizar nas tuas redes e atingir quem tu quer atingir. Porque daqui a pouco tu tá fazendo tudo certinho, só que tu não botou lá uma hashtag. Daqui a pouco tu não foi lá e fez um post patrocinado com um direcionamento melhor. Olha, a Pesto vai te ajudar e tem desconto, inclusive. Vai, tá na descrição aqui, fala com eles. Vamos lá. Primeiro o seguinte, o Inter então termina com 32 pontos na 12ª colocação, a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro perdeu pro Flamengo, Corinthians empatou com o Fluminense e o Santos perdeu pro Bragantino. Ruim ficou só o Vasco e o Bahia que ganharam os seus jogos. O Bahia, inclusive, do nosso Colorado. Os 5 resultados agora, então, que interessam na próxima rodada, para o Internacional, de repente, acabar a 28ª na 17ª colocação. Então são 5 resultados que precisam acontecer. O Inter perder e mais 4 times ganhar. O Cruzeiro, o Corinthians, o Santos e o Vasco. Então, assim, a probabilidade existe? Claro que existe, só que ela é pequena. E aí até tem que pegar o Paulo Pires, da Bandeirantes, que é um gênio, é um mestre da matemática e das estatísticas. Ele pontuou que são mais necessários mais 11 pontos para escapar do rebaixamento. Ou seja, o Inter ainda tem 11 jogos, são 33 e precisa de 11, ou seja, um terço dos pontos. O Inter teve que fazer um ponto a cada jogo para escapar. A projeção é de 42 pontos que o Santos faria agora como 17º colocado. Então, querendo ou não, nessas contas, 11 pontos em 33. Para isso, nós temos que fazer gol. Claro, o pior ataque da competição é um absurdo. 23 gols. O segundo pior ataque é o Cruzeiro com 24. Então, a gente tem, só para ter uma ideia, cara, o América Mineiro, que é o Lanterna, tem 30 gols. É um absurdo, né? Essa estatística é pelo Colorado. E mais absurdo ainda é se a gente pegar e olhar os números do Sofa Score, que o Inter precisa de 14 chutes. É 13,7, mas eu vou subir. 14 chutes a gol para marcar uma vez. Aí, claro, eu entendo. Vocês querem falar do aproveitamento do CUD, vocês querem falar que o Internacional não vence. Mas como é que vai vencer, né, galera, se não faz gol? O Alan Patrick pegou e botou duas vezes o Luiz Adriano na cara do gol. Agora, um jogo contra o Bahia, na Fonte Nova. O Wanderson também teve aproveitamento pífio. Maurício tentou fazer duas vezes, dois chutes fora da área e quase fez ainda. Então, é complicado o Maurício. O Maurício não pode ser a válvula de escape do ataque do Inter. O Maurício tem que ser uma alternativa. Quem tem que fazer gol é o Luiz Adriano. Quem tem que fazer gol é o Ener Valência. Quem tem que fazer gol é o Wanderson. Se a gente for olhar. E aí, essa questão da volta do Valência é até celebrada dentro do vestiário. Porque o seguinte, precisamos agora. O Luiz Adriano talvez vai estar fora do jogo por conta de uma dor na costela, de um problema na costela, que vai ser reavaliado hoje. Gabriel vai ser reavaliado, Dalbert vai ser reavaliado e Hugo Malho também. Então, tem esses quatro nomes aí que podem ficar de fora agora desse jogo contra o Santos. Ainda que a gente tenha o retorno do Rocher, do Johnny, do Arangues e do Valência. Essa do Valência é celebrada porque o próprio Luca, que era também uma alternativa, está suspenso agora. Então, se o Luiz Adriano não puder jogar mais o Luca suspenso, a gente só tem um atacante. E o Pedro Henrique, que vem voltando de lesão e está numa fase horrível. Então, o Valência é um alento estar à disposição para o jogo de domingo. Aliás, se a gente pegar e pensar nessa questão aí de gols e o Valência voltando e os Datafif e tal, o Cudê perdeu a paciência, né? Dá para ver bem claro na coletiva de que ele fala da dificuldade de fazer gols, que a gente cria, mas não consegue empurrar a bola para dentro, que todo mundo teve oportunidade para jogar e ninguém pode reclamar. E aí ele está falando até mesmo do Luca, que vai lá e toma um cartão infantil. Não vamos crucificar o guri, óbvio que não, mas tomou um cartão infantil num momento que daqui a pouco poderia ser de ascensão. O Kehler está totalmente descartado já para o ano que vem. Tem que começar também a dar chance para o Emerson Júnior. O Gabriel precisa fazer um trabalho de explosão muscular. Depois que voltou da lesão, não é mais o mesmo. O Bruno Henrique, os primeiros jogos até foram interessantes, fez gol e tal, mas também está abaixo. Talvez porque precisa de uma recarga de trabalho físico, precisa de repente aprimorar alguma coisa. Agora não tem mais tempo, velho. Agora não tem mais tempo. Agora tem que pegar todo mundo e se superar. E aí a partir disso o Cudê me parece, até pelo que a gente ouve, é o seguinte. Não vai se abraçar mais na hierarquia. Não vai se abraçar mais na hierarquia. Vai voltar lá daqui a pouco o Gabriel, entre o Gabriel e o Rômulo, vai o Rômulo. Então esse tipo de coisa também vai ser agora valorizada nessas últimas 11 rodadas. Estamos na M, estamos no inferno, abraço capeta. Outra, o que se fala dentro do vestiário sobre a possibilidade de Série B? Assim, todo mundo entende que a matemática existe, que a probabilidade é grande. São 20% de probabilidade do Inter cair para a segunda divisão. Se tu for olhar, é um número, para a história do Inter, para o tamanho do Inter, é um número absurdo. O Inter não pode ter esse tipo de probabilidade, esse tipo de estatística. Só que assim, o Inter acredita dentro do Departamento de Futebol, Magrão, o Felipe Becker, presidente Alessandro Barcelos, que o Internacional tem performance com o time titular para reverter a situação. Ou seja, o Inter joga com o time titular, agora até a próxima data FIFA, que é o jogo contra o Bragantino. Então, se eu não me engano, são oito jogos até lá. São 24 pontos. E é aí que os titulares vão ter que dar a vida, como deram no Grenal. Vão ter que buscar uma motivação, não se sabe de onde. Ernest, eles ganham bons salários. É, mas a gente sabe que o futebol não é só isso. O futebol não é só ganhar bons salários. Então, assim, vai ter que dar um gás. Até um bastidor dessa semana, desse final de semana, dessa semana que a gente esteve lá em Salvador. O presidente Alessandro Barcelos teria chamado os jogadores e dito, olha, o ciclo de vocês é esse ano, o ano que vem, e a continuidade para fazer história no clube depende de vocês. Eu, quando cheguei, fiz a, vamos dizer, mudança de fotografia, demorei para fazer e tal, isso e aquilo, mas o ciclo de vocês não é agora. Ora, ele não começa, não encerra agora. Ele encerra no ano que vem, ele encerra no outro ano. Vocês ainda têm tempo para buscar história no clube, então vamos dar um gás e tal, não, vamos entrar para a história como Série B, né? Então, mais ou menos, claro, ele não falou da Série B para os jogadores, né? Mas dá para deixar bem claro onde ele quis chegar, né? Onde ele quis conversar com os jogadores nesse esquisito aí. Bom, vamos ver, né? Vamos continuar conversando, vamos continuar trazendo bastidores. Não te esquece, esse final de semana tem muita oportunidade para tu botar uns pila no bolso com a KTO. KTO.com te dá 20% de freebet no teu primeiro depósito. E a gente vai conversando, né? Sempre aqui também dando dicas. Ó, essa odd está boa. Joga lá no Santos, daqui a pouco, com o Internacional, vitória do Inter. Daqui a pouco fazendo mais gols aí, tentando sair desse pior ataque da competição. Usa o meu cupom, ganha 20% de freebet e bota uns pila no bolso e vem te divertir. KTO é onde a diversão acontece, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau. 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 Tchau.